Música Quando ela fez quatro anos, que eu sabia que era quando podia começar, que eu trouxe ela pra cá. Ela ganhou o teclado da matrinha dela e de um amigo, que inclusive ele é músico, e foi ele que indicou pra gente, pra quando eu falei que eu queria colocar a Duda pra fazer música, em algum lugar que fosse com o Método Suzuki. Quem indicou foram amigos músicos, que são excelentes músicos, e quando eu comentei que eu queria colocar a Duda pra fazer algum instrumento, pra tocar algum instrumento, eles recomendaram, assim, muito que fosse pelo Método Suzuki. E foi aí que eu encontrei vocês. Eu gosto muito, a gente fala muito em casa, assim, que a gente nota nas aulas, como a Débora trata a Duda, o que a Duda aprende, o jeito que ela ensaia em casa, a concentração dela, que a gente nota bastante diferença. Eu gosto bastante, assim. Até, inclusive, quando eu vejo ela tocando, é a postura das mãos, são coisas que eu noto a diferença, assim. Não é só piano. Tipo, eu noto até, ela tem muita facilidade, ela tá começando a aprender matemática, e eu noto que ela tem muita facilidade. E eu acho que até pode influenciar nisso também, a concentração dela na matemática, são coisas que eu notei bastante. Eu acho que é uma rotina que eu tento fazer com ela em casa, e que aqui vocês reforçam muito da gente estudar junto, de os pais estudarem juntos, então, estudar com ela em casa. É uma rotina que a gente tenta fazer, que eu acho muito boa e muito importante, assim. Então, você acha que, por exemplo, quando a gente fala, né, que a gente quer criar disciplina, desenvolver a habilidade da disciplina... Com certeza, com certeza. Eu acho que tem muito, porque tem que ter a disciplina de estudar em casa. Não é fácil com criança. É difícil, mas a gente tenta, assim, sabe? Ter aquela rotina, aquela disciplina de estudar em casa, de fazer tudo certinho, e ela sabe disso. Por mais que nem sempre ela consiga fazer isso, ela tem consciência disso. Ela sabe o que é certo, o que ela tem que fazer e o que não tem. E você acha que essa disciplina que a gente traz no piano, acaba ajudando na disciplina. Com certeza. Eu acho que a disciplina e a concentração que ela aprende nas aulas, ela leva pra casa. Eu acho que, se meu irmão toca, eu tenho amigos que tocam, que são músicos, então, meu irmão é músico, eu sempre achei muito interessante a criança aprender desde cedo. Eu gostaria de saber tocar hoje, pensem, assim, voltar, aprender alguma coisa que eu comecei e parei, porque eu acho que é muito legal. Então, como ela ainda é pequena, como ela ainda é criança, eu acho que quanto antes começar, melhor. Então, desde sempre, antes, assim, até dela nascer, eu sempre tive na cabeça que colocasse a própria primeira instrumento. Tanto que o meu filho, quando fizer quatro, eu vou começar a colocar também. Eu acho aula em grupo extremamente, ela é muito lúdica e ela é muito, eu acho que ela é muito produtiva, porque eu vejo como eles aprendem nessas aulas, assim. Eu vejo até em casa, quando a gente conversa, eles realmente aprendem nas aulas. E elas são interessantes, elas são lúdicas, elas têm brincadeiras e as crianças aprendem muito assim. E na aula individual, eu acho ela completamente diferente. Ela é uma aula, realmente assim, onde ela está aprendendo a tocar e ela sabe disso, então, quando ela vem para a aula, ela sabe que ela tem que se concentrar. E o jeito que a Débora leva, dá essas aulas, ministra essas aulas, eu acho, assim, fantástico. O jeito que ela sabe como tratar a criança, eu acho muito legal. Bom, não é fácil, não é nem um pouco fácil. A Eduarda é uma criança, ela é extremamente ativa, ela é difícil, assim, de parar para conseguir fazer alguma coisa. Ela quer fazer o que ela está fazendo no momento, ela não quer parar para fazer alguma outra coisa. Então, não é fácil. Mas é extremamente recompensador, assim, sabe? Tem dias que eu penso, assim, nossa, sabe? Dá vontade de... Não, não aguento mais. Mas vale muito a pena. Eu pego ela, eu tento todos os dias estudar com ela em casa. Não é todos os dias, não são todos os dias que eu consigo. Mas o máximo que eu consigo, eu tento parar, tento sentar com ela para estudar, fazer ela estudar um pouco, que seja por dia. Mas não é fácil. Mas é muito, assim, quando eu vejo ela na aula, quando eu vejo ela tocando, é muito legal. Recompensa, assim, eu vejo como vale a pena. Eu não, nunca pensei em desistir. Às vezes, quando eu estou com ela em casa, me dá vontade de desistir de estudar com ela naquele momento. Tipo, assim, eu estou estudando com ela, daí tem dias que eu digo assim, tá, hoje não dá mais. Mas eu nunca pensei em tirar ela, ou tirar ela daqui, ou desistir de ela aprender a tocar um instrumento. Isso eu nunca pensei. Eu acho que faz muito bem para, não só para a criança, acho que para todo mundo, se puder se aprender adulto, criança, eu acho que faz muito bem. E quanto antes aprender, eu acho melhor. Por isso que realmente, eu tenho um objetivo, assim, muito firme, que é de não desistir, e de sempre tentar fazer o melhor que eu puder para ela aprender. Olha, é o que eu falo para todo mundo, que me pergunta, tem muita gente que me pergunta, às vezes eu posto alguns vídeos da Duda tocando, ou quando eu comento que ela está fazendo aula, é o que eu falo para todo mundo. Eu acho que vale muito a pena, quanto antes, começar melhor. É difícil, é difícil, mas vale a pena, e é... Eu acho que só quem tem, assim, um filho que está fazendo aula, ou que está tocando, que nota como é gratificante, quando é... A recompensa de ver eles tocando, assim, é... Não tem nem como falar, assim. Eu acho que só quem realmente tem um filho e nota essa diferença, que consegue entender. Não, não é fácil. Você começa a perceber esse resultado. E o começo é muito difícil, porque parece que, assim, nossa, isso vai ser impossível ela fazer, ela não vai conseguir fazer isso, sabe? Quando eu vejo, não vai ter como ela fazer, quando eu ver ela fazendo, assim, algumas coisas... Nossa! A gente fica super orgulhosa, assim, de ver. Música 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 Música